Muito boa tarde para você, torcedor Bicolor, que está acompanhando a nossa programação na Papão TV nesta quinta-feira de feriado, mas de muito trabalho aqui no estádio BAM Paracuruzu, afinal, domingo, o Paissandu visita o Botafogo no interior de São Paulo pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nosso entrevistado de hoje é o atacante Nicolas, artilheiro do Papão na temporada, que está acompanhado hoje aqui na bancada da sala de imprensa do estádio BAM Paracuruzu, reunião presente do torcedor Bernardo, aquele garotinho que chorou bastante depois da classificação do Paissandu na Copa Verde. A TV Liberal, inclusive, fez uma reportagem especial que você acompanha amanhã no Globo Esporte. Mas, Nicolas, vou passar aqui a palavra agora para o João Vanderlei, da TV Liberal, que vai fazer as perguntas para você. Olá, boa tarde, Nicolas. Queria começar falando sobre esse presente que você recebeu agora para todo mundo aqui na coletiva. Qual o sentimento que você tem ao receber um presente tão especial nas vésperas também de um jogo tão importante? Boa tarde, João. Até vou repetir o que eu falei antes. É um presente muito significativo porque mostra o carinho do torcedor, o carinho do Bernardo. Eu acho que a mãe dele também, a Rani, também fez com muito carinho, com muita criatividade. Se eu olho os detalhes, tudo muito bem feito, com o nome nas costas, o número também. Então, eu fico muito feliz. É um presente que com certeza eu vou levar para a minha casa, vou deixar lá na minha estante para lembrar, ver o que é realmente o carinho do torcedor. Para mim, isso é muito gratificante. Eu sempre falo que, em momentos assim, eles mostram que o trabalho da gente vem sendo bem feito, vem sendo reconhecido também. Isso, para mim, é o que conta nesse momento. E agora, falando sobre o jogo do final de semana, o Paixão teve alguns problemas com lesões de atacantes. O Jean, o Paulinho acabaram saindo machucados do jogo contra o Botafogo. Não sei se dá tempo de recuperar, mas o tempo de preparação foi bem longo. Dentro do jogo e outro, são nove dias. O que dá para corrigir e também para melhorar para esse jogo contra o Botafogo e o Paixão não precisa da vitória? Eu, particularmente, precisava desse momento, porque eu tive, se não me engano, foram dois jogos que eu tive que sair por causa de uma situação que aconteceu comigo dentro de campo. E aí, ainda não tinha tido um tempo hábil para treinar, para condicionar, para zerar as dores. Eu acho que essa semana, para mim, foi muito importante. Infelizmente, perdemos dois companheiros no último jogo. Não sei como é que está a situação deles ainda para o próximo jogo. Mas tenho certeza que eles voltaram muito fortes, assim como eu, tendo esse tempo para me recuperar, para treinar. E aí aproveitar a semana para tentar fazer um grande jogo. Acho que precisamos retomar alguns resultados positivos. Então, a gente viaja agora, nesta sexta-feira, a São Paulo, para ir lá tentar fazer um bom trabalho, buscar uma pontuação também importante. Temos dois jogos fora. Sabemos da importância dessa sequência de dois jogos fora, mas é tudo dentro do esperado. A gente sabe da dificuldade que vamos encontrar, mas a gente está treinando, trabalhando muito para isso, para que a gente possa conseguir surpreender fora de casa. Paysandu não vence a três partidas, vende três derrotas consecutivas. Você não faz gol a quatro jogos. E tem uma coisa que acontece, meio mística, que quando você dá entrevista, você no jogo seguinte faz gol. Será uma tentativa também de um pouco de superstição, Nicolas? Dá para fazer o cocô do Botafogo? Dá para tirar dois jogos, que eu joguei apenas 15 minutos em um e 15 minutos no outro. Infelizmente, tive que sair. Mas é importante sempre estar tentando contribuir de alguma maneira. Espero que essa mística se repita, que eu consiga marcar no final de semana. Que a gente consiga uma vitória. A gente faz jogos bons fora de casa. Então, isso para nós nos dá uma tranquilidade, mas também nos dá uma responsabilidade. Sabemos que a gente precisa voltar a pontuar na competição. Temos mais de 18 jogos pela frente. Então, acho que nesse segundo turno, já que a gente não conseguiu pontuar nesse primeiro jogo, e no segundo jogo a gente consiga arrancar um ponto fora de casa, uma vitória fora de casa, ou até mesmo duas. A gente, como clube, como Paissandu, a gente entra em todos os jogos para vencer. Independente se é fora de casa ou dentro de casa, a gente vai para buscar a vitória sempre. E essa questão do jejum de gols também, são três na Série B apenas. E o Paissandu agora no segundo turno precisa de você mais do que nunca. Como artilheiro, como a principal referência técnica e também de liderança mesmo do grupo e da equipe. É uma coisa que te incomoda ainda não ser tão produtivo ainda na Série B nessa temporada? Olha, me incomoda, mas não tira a minha paz. Entendeu? Me incomoda pelo fato de eu estar sempre querendo ajudar. Eu sempre friso isso. O mais importante aqui sempre vai ser o clube, sempre vai ser o Paissandu. Então, se eu não conseguir fazer os meus gols, mas a gente vencer, para mim isso é muito importante. Mas, obviamente, me incomoda pelo fato de eu ter minhas metas individuais. Mesmo eu tendo 20 gols no ano, eu busco fazer mais gols. E principalmente no campeonato brasileiro, acho que para mim é muito importante. Então, me incomoda, mas não tira a minha paz, porque isso me deixa o sinal de alerta para eu sempre estar trabalhando muito mais. Mais do que eu já trabalho. Então, eu acho que os gols saem ao natural, eles saem na medida do possível que a gente trabalhe. E eu tenho certeza que, se eu tiver oportunidade, eu vou fazer de tudo para conseguir ajudar a minha equipe. E, para finalizar, Nicolas, até para tranquilizar a torcida sobre a situação de saúde mesmo. Porque teve dois jogos contra o Bruce e contra o Novo Horizontino, que você sentiu problemas na coxa. Inclusive, o Helio falou na coletiva que são dois problemas distintos. Que você chegou a ficar 100% para o jogo contra o Novo Horizontino. Jogou, foi de 90 minutos contra o Santos também, ou praticamente isso. Você sentiu dor, algum tipo de dor contra o Santos. E, para esse jogo contra o Botafogo, você está 100%? Está zerado? O que acontece? Quando você volta de uma lesão, é muito natural você voltar com alguns estímulos que você perdeu o movimento. Então, é natural isso. É normal. Eu vinha numa sequência muito boa de jogos. E, a partir do momento que você fica de fora, fica sem treinar, obviamente você não volta como era antes. Mas, não dor, só mesmo uma falta um pouco do ritmo ali, de treinos, de jogos. Uma dificuldade ou outra de fazer alguns movimentos. Mas, isso é natural de alguém que retorna de uma lesão. Então, foi por isso que eu falei no início da entrevista que essa semana era muito importante. Era muito importante para eu me condicionar, para eu trabalhar, para eu estar junto do grupo, treinando diariamente. Então, para mim, foi muito bom. E, em relação ao jogo, como eu falei, sem dor, nós fizemos todos os processos de retorno. Todos os protocolos a gente atingiu para estar em condição de jogar. Infelizmente, a gente não conseguiu a vitória. Mas, tenho certeza que para o próximo jogo vou estar muito melhor do que do último já. 100%. 100%, com toda certeza. Valeu, João. Obrigado também ao Nicolas e a você, torcedor Bicolor, que acompanhou essa entrevista aqui no nosso canal. Inscreva-se na Papão TV, ative o sino das notificações e fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Maior Campeão da Amazônia. Uma boa tarde a todos. Tchau. Tchau. Tchau.